Olá, bom dia meu povo, minha gente linda. Bom dia para todos. Eu vou mostrar para vocês hoje como eu faço para fazer o transplante das minhas plantas e a gente precisa de quebrar uns tijolos que o pessoal chama de caqueira. Eu vou mostrar hoje como eu faço. Eu uso aqui pele ou aqui eu arrumei um vaso quebrado de barro. Vou mostrar para vocês aqui e eu vou com martelo eu vou quebrando para que fique uma granulometria. Gente, eu não sei falar da palavra direito, me ajuda aí, me perdoe. E eu catei isso aqui da minha mãe, que a gente tem que peneirar uns tamanhos menores, tá vendo? Ou pode ser com uma peneira mesmo, mas eu não tenho peneira, eu catei isso aqui da minha mãe, ela vai me bater, ela vai brigar comigo, tem que pegar escondidas as coisas dela. Aí eu vou picando para vocês e vou mostrar depois qual o tamanho, são três tamanhos certo, mas como eu vou fazer de um tamanho, o importante é que ela fica com drenagem, bastante drenagem. Eu vou fazer um transplante de uma flamboyant e eu vou precisar de quebrar uns tijolos aqui, ou pode ser pedriscos, de areia lavada, peneirada, entendeu? Então vamos lá, vou mostrar mais ou menos como é que eu faço, depois eu continuo com vocês, tá bom? Deixa eu vir aqui. Dá trabalho, minha gente, para fazer, mas é tudo que a gente ama, faz com uma rua, tudo acaba dando certo. Vamos lembrar. Eu vou dar uma pausa no vídeo, tá bom gente, para que não fica muito grande esse vídeo, esse vídeo vai ficar pequeno, mas eu vou demorar aqui um pouco, até que ele tenha uma quantidade boa, vai demorar, vai demorar. Dá trabalho, mas vale a pena. Isso tudo por elas. É hoje que eu apanho, já volto. E a gente bota lá e quebra mais um pouco. Deixa eu tirar aqui, ó. Ainda tá grande. Estão vendo, dá para ver. E aí só vou voltar aqui, vou dar um pause, só depois de terminado. Vou precisar só ter esses tamanhos aqui, ou menores. Então esse tamanho para baixo tá bom, é o que eu vou usar. Então vamos lá, vamos terminar. E o negócio é demorado, mas vamos lá. Terminamos.